Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do American Truck Bom, hoje pessoal, vamos tá fazendo um transporte pesado e especializado Eu tô com o caminhão próprio aqui, comprei esse Volvo VNL Já tá todo personalizado aí, ó, sinalizado com as bandeirinhas Com a plaquinha aqui, Oversize Load Que é carga... carga... como é que eu vou dizer em português, cara? Agora eu esqueci a palavra Tipo carga longa, carga especials aí Olha aí Tamo transportando essas casas pré-moldadas aqui, ó Olha que bacana, cara Vai ser um transporte difícil, hein, mano? Bom, a viagem não é tão longa assim não, 270km, mas... Lembrando que a viagem tá com uma carga super difícil aí E pesada, pessoal Olha aí, casas pré-moldadas, 32 toneladas, velho Tamo indo pra Bakesfield Bom, vamos nessa Vamos ter que pegar a esquerda Quero ver como é que eu vou fazer essa curva aqui, velho Bora lá A dificuldade já começa pra sair do local aqui Bom, pessoal, já vai deixando aquele like aí Se inscreve no canal, confera a playlist E vambora, mano Fazer esse transporte em carga especial Tomara que não pegue ali Que eu tenho que abrir a curva aqui Tentar abrir o... Tentar abrir o máximo possível aqui Olha o tamanho do caminhão, né, velho Peguei logo o vovô Cabine... Cabine estendida aí Top, né, velho Colar mais lá Beleza Olha a motocke Ô, filhão Deixa eu passar, valeu O cara já diminuiu a velocidade ali Deixa eu abrir mais essa curva Que a carga não passa Os caras estão com pressa, mano É bom que tem essa calçada abaixo aqui, ó Aê, garoto Agora passa, hein Boa Beleza Vambora, pessoal Olha aí, mano A carga é tão longa Que não dá nem pra ver no retrovisor direito, velho 32 Cara, tem uma carga aqui mais pesada, pessoal Incrivelmente 80 e poucas toneladas, mano É muito peso, cara Eu tentei pegar essa carga Mas ela tava muito longe A mais pesada disponível foi essa casa aqui Em 32 toneladas Tô com vovô aqui de 600 cavalos Vai de boas Interior luxuoso aí Bem bonito, cara Olha o radarzinho, ó Não vamos ter problemas com o radar, né, pessoal Bom, se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui Assim aqui no American Truck De cargas oversizes Então senta o dedo no like, pessoal Vamos bater os mil likes aí no vídeo Que eu trago mais dessas cargas mais pesadas E mais difíceis, né, velho Transporte especializado Olha isso São duas casas Casas pré-modais Ou a polícia já tá logo atrás, mano Ih, mano O que é que rolou aqui, cara? Rolou algum acidente? Caramba, rolou um acidente ali, velho Queria dar uma olhada Eu não tô com a câmera livre ativada Pra gente dar um confere lá Cuidado, né, cara? Eu fiquei curioso aqui pra ver Vamos aqui no modo câmera, né Nossa, foi um carro que incendiou ali, cara Puts, bem no meio, ó As viaturas fecharam a via ali e tal Que da hora, né, velho Caminhozinho dos bombos aqui, ó Show de bola, velho Bom, vamos ter que pegar um desvio aí, pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa É, vamos lá, né Fazer o que? Vamos ter que pegar esse desvio aí Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, né Tem que pegar uma rota alternativa aqui Por causa desse acidente aí Que da hora, velho Deixa eu ir pra faixa da direita Nossa, aumentou Aumentou alguns quilômetros, cara Esse desvio aí, mas Vamos lá, né Incidentes acontece Vamos ter que ir direto Vamos ter que voltar Não, tem que ter nem direto Mas esse GPS Há detalhes Do caminhãozinho aí, pessoal Como eu disse O caminhãozinho próprio, né Eu coloquei esses acessórios Esses espelhozinhos na frente aí Como o caminhão é muito picudo Nos auxilia muito, ó Bem na frente do caminhão aí, ó Principalmente o direito E aí eu posso mudar de faixa e tal Não preciso estar virando a câmera Pra olhar o retrovisor Ah, vamos fazer o retorno aqui no viaduto Beleza Redobrar a tensão, né Será que eu tô com a carga aí Oversizer Cuidado redobrado Ah, vamos fazer o retorno aqui no viaduto Vamos nessa pessoal Esse interior também está muito bonito Vamos ver NL Olha como a carga é tão larga Deixa eu puxar mais pra direita Beleza Dá pra ver o acidente daqui Na minha direita Caramba que arrodeio Tivemos que fazer Reduzir a velocidade aqui 35 milhas Olha o acidente lá cara Imprevisto na viagem né pessoal Acontece É muito básico Agora a gente segue nosso rumo aí Bakesfield Ah pessoal Para quem não viu também Confere aí A nossa playlist aqui do American Truck Viajando de carro também Estamos viajando o mapa todo Trabalhando como hoje E também passeando Viajando de carro Já postei o último vídeo Já postei o último vídeo Deixa eu ir pra direita Deixa eu ir pra direita Deixa eu ir pra direita Tranquilo e slow veículo Beleza Uma faixa exclusiva Uma faixa exclusiva aqui Para veículos pesados Para a gente mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Ainda bem que a gente vai pegar uma descidinha agora Para ajudar a embalar o caminho E aí A gente tem que ir pra lá E aí E aí E aí Stop Runaway Olha que legal é Deixa eu sair daqui Aqui essas rampas é pra quando a gente perder freio Da hora velho Ainda não tinha visto isso não no game Faz tanto tempo que eu não jogo né Ao invés de perder freio na serra a gente joga ali Oh pessoal Que trânsito mano Agora que a gente tava embalado velho Bora filhão passa ai cara que eu tenho que mudar de faixa Pedrinho Durmo Tive chance Viver 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 paisagem bonita aqui na Califórnia ainda vou ter que fazer uns upgrades aqui nesse caminhão pra pegar cargas maiores mais pesadas olha, consegui me balar aqui 120 ainda bem né velho porque a estrada é reta então a gente consegue manter essa velocidade constante a gente consegue Até parece que a gente tá com uma carga leve, né, velho? Só que não. Uou, 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 nossa! A barbeiragem, mano, vacilei. Esqueci que eu tô com uma carga oversize, né, ufa! Perdi meu embalo. Me empolguei tanto, né, cara? Vamos lá, pessoal, acho que não danificou a carga, não. 1%... Né, boys. Mãe, mãe, mãe! Não! Pelo menos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Opa, tem que entrar aqui? Ah, mano, pra estacionar vai ser complicado aí. Oh, até que a viagem foi tranquila. Tirando essa barbeiragem que eu odeio aí. E aquele percurso a mais que a gente tem que fazer, o desvio por causa do acidente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, sento o dedo do like, até a próxima. Valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!